Música Bora, mais um vídeo aqui, um inscrito aqui Começando hoje, profissionalmente, categoria D Já treinou um bocado, já treinou um bocado, lá vai ele Lá vai ele, colocando na vaga aqui, diz ele que ficou bom É, nosso amigo aí, o Lulu Aí, belo treinamento, esse aí é o inscrito do canal Tá vendo? Ele tá aí, pediu pra mim colocar esse vídeo aí dele Colocar aqui na empresa que ele trabalha Tá aí, aprovado, a segunda ou terceira vez, tava mentindo, mas tudo bem Que ele coloca aqui dentro e tá aí, ó Dá pra, dá pra aprovar, né? Vamos ver se ele vai pro próximo passo Que é a categoria aí Larga a mão de ser moriçoca E bora, bora, pra mais um vídeo aí, ó Mais um vídeo feito com sucesso E olha aí na descrição aí, ó Placas, placas, cursinho de placa solar Tá um cursinho online aí, ó Chique, bacana, hein? Você que tá parado em casa, motiva a covid Dá uma olhada na descrição aí embaixo Placa solar Cursinho aí sobre placa e instalação Tudo beleza, hein? Pessoal, um abraço aí Manda um abraço aqui pro nosso amigo Luciano E aí, Lulu? É nóis Futuro carreteiro, fala aí Êêêê